E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aí pra vocês. Eu vou estar mostrando essa atualização da ponte em barra, né? Chique, chique, na Bahia. Essas imagens que são do mês de junho, as mais recentes que eu consegui aí. Aí já está mais de 85, 90% da ponte já está quase pronta, né? Aí eu consegui essas imagens aí, ó, da CONSEF, a empresa aí. O link do canal deles vai estar na descrição aí. Eu achei interessante essa forma que a ponte é feita, ela é toda montada, né? É pra vocês verem aí. Essa grande máquina, ela vai levando essa parte da... a base, né? Da ponte de um pilar no outro, entre os vãos ali, ó. Aí depois, a parte, ela vai e encaixa ela direitinho, como se fosse por onde a gente vai passar, né? Pela ponte, a base dela. Bem interessante que eu achei essas imagens aí. Aí, esse maquinário que eu nunca tinha visto, aí foi bom essa atualização aí, dessas imagens pra vocês que eu queria estar mostrando. Já está bem avançado a ponte. Pra vocês verem como que é todo o processo. É muito serviço, mas é... é um... bem compensatório, hein? As imagens são pequenas, mas dá pra ter uma noção aí, de como que é... Feito, ó... aqui, essas imagens mais... é... distante ali. Está aproximando aí pra vocês verem. Ali que são os vãos, ó. Dos pilares, a diferença de um para o outro. E o maquinário fica mais embaixo. Pra tá... tá como vai aquela... Máquina que vai levando a base. Aí vai encaixando ali, ó. Os... como se fosse a base, o... o piso da ponte. Bem interessante. Aí era essa atualização que eu tava querendo deixar pra vocês aí. Aqui uns dias aí, o povo já vai estar atravessando aí pela ponte. E teve a... a ponte... Sobre a ponte nossa aí também, aqui na cidade de São Francisco. A gente já teve um... Pequeno avanço aí, como eu já disse em outro vídeo. Que a... a Vale e esse repasse, eles já foram... Aprovado. Entre o meio ambiente, né? Aí já teve a votação. Que é esse... Repasse... Que eles fizeram um acordo lá. Aí... Mais um avanço pra gente aí. Essa... essa outra etapa também já foi feita. E vamos estar... Aguardando os próximos episódios aí. Dessa novela da ponte. Aqui na cidade de São Francisco. Sobre o rio São Francisco. Que a gente tanto espera aí. Mas então é isso aí, pessoal. Essa atualização aí da ponte lá de Barra. Na Bahia. Que eu tava querendo mostrar aí pra vocês. E... Até outro vídeo aí com outras imagens da ponte. Beleza? Se vocês gostaram do vídeo. Se inscreva no canal aí. E ative o sininho pra ficar por dentro de mais vídeos. Beleza? Um abraço. Falou e... Tchau, tchau.